MÚSICA MÚSICA Lagoinhas, 1990, campeã em Santo Antônio de Jesus, ano passado. Vice-campeã de Dias D'Ávila, olha, do ano passado. Vice-campeã de Camassari, ano passado e também foi vice em 1991 antes. Campeã com drag neste ano. Melhor banda estilo marcial no quarto encontro de bandas de fanfarras em Recife. Recife, capital do estado de Pernambuco, no ano passado. Olha aí, e o lema deles é esse. Esse é o lema da fanfabra popular veterano. Nosso lema é renascer todos os dias. E está renascer. Está valendo o julgamento. Já estão aparecendo frente ao palanque oficial, onde os jurados estão colocados. Vamos lá, está começando para nós agora. Está valendo. E está valendo. E está valendo. Atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?